Um dia Ele chegou tão diferente Do seu jeito De sempre chegar Olhou-a De um jeito muito mais quente Do que sempre Costumava olhar E não maldi-se a vida tanto A como era o seu jeito De sempre falar E nem deixou-a só num canto E para seu grande espanto Convidou-a para grudar Então Ela pôs-se bonita Como há muito tempo Não ousava usar O seu vestido de cotado Cheirando a guardar Que tanto esperaram Depois os dois deram seus braços Como há muito tempo Não ousavam dar E cheios de ternura e graça Foram para a praça Começaram a se abraçar E ali Dançaram tanta dança Que a vizinhança Toda despertou E foi tanta felicidade Que toda a cidade Se iluminou E foram tantos beijos loucos E tantos gritos loucos E tantos gritos loucos Como não se ouviram mais Que o mundo compreendeu E o dia amanheceu E as toAT A A A A A A Obrigado.